É ela. Cadê ela? Tá aí. Vamos, JP, estamos esperando pra casar. Pelo amor de Deus, calma. Pelo amor de Deus, eu vou ficar surto, JP. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Supremo, mano. Sim, é essa série que vocês curtem bastante. Então, se você gosta muito de Minecraft Supremo, deixa o like e comente aí embaixo se você tá gostando dessa série. É o seguinte, mano. No último episódio, a gente fez quase todos os super-heróis que tem aqui no jogo. A gente não fez todos, mas a gente fez quase todos. Então, não perca. Tá um cardinho em cima, clica ali e você vai ver o episódio, beleza? Seguinte, mano. No episódio de hoje, eu vou fazer uma das coisas mais importantes da minha vida. Tá vendo aquela menina, aquela mulher, minha namorada ali? Então, vou pedir ela em casamento, sim. Mas, pra isso, eu preciso de uma ajuda do meu amigo JP. E eu vou lá no cadinho dos inscritos antes. Eu acho que o JP tá lá. Que o JP adorou aquele hotel, não sei porquê. Eu acho que ele gostou do Jorjão. Que o JP... Espera aí, calma. Deixa eu bater aqui a porta. É... JP! JP, entrei, entrei. Ah, JP, meu amigo. Você tá aqui no banco. JP? Pode entrar. Ô, você tá aqui no banco, fi. Não, tô no banco não. Tô no balcão, Matheus e o Jorjão. Cadê o Jorjão? Eu vou entrar no meu lugar. Cadê o Jorjão? Cadê o Jorjão? Tira sua fantasia do Jorjão agora. Tá bom. Vou tirar minha fantasia do Jorjão aqui. Ah... Agora. Ó, o Jorjão voltou. Ah, Jorjão. Você me assustou, Jorjão. Tá. E tira esse trouxeroso aqui, né? Ah, esse é o melhor de todos. Deixa ele... Você não vai tirar, não. Se você te matar... É verdade. Já tirou. Eu vou te matar. Você tá sem armadura. Eu vou embora também. Não quero ficar aqui. Não quero. Não sou obrigado. Vou embora. Beleza. Então tá, gente. No último episódio, a gente fez esses três inscritos e agora a gente vai colocar mais três inscritos. Primeiramente... Ah, antes de mostrar os novos três inscritos, mano, no último episódio eu esqueci de colocar o desenho do Arthur Machado. Sim. Então, vou colocar o desenho dele agora pra vocês. Olha que desenho top, mano. É eu e o JP com armadura de Ultimate. JP, sabia? Olha que legal. Ah, adorei. Ele me fez um desenho. Por isso que ele ganhou um coração, um coração do JP e pronto. Ah, beleza. Então tá. E, mano, hoje temos mais um desenho, sim. Então, quem fizer desenhos, mano, vai ter um privilégio que eles vão ganhar coraçãozinho aqui do JP. Então, se você quer coraçãozinho do JP aparecer aqui no cantinho dos vídeos, certeza, né? Quem fizer desenho aqui, certeza que vai aparecer. Não precisa ser o primeiro a comentar, mas, certeza, quem fizer desenho aparece aqui no vídeo. Então, quem fizer desenho me manda lá no Twitter. Meu arroba tá aí embaixo. Tem um link aí na descrição. Só clica lá que você vai diretamente pro meu Twitter. Se você não tem uma conta no Twitter, mano, crie que é bem fácil e rápido. Sim, é muito rápido, sim. É muito rápido em Twitter. Eu uso muito. Então, não perca. Vai lá no meu Twitter, me segue lá e manda um desenhozinho pra mim, beleza? Mas, hoje, temos mais um desenho, JP. Mais um desenhozinho muito... Coloca ele do lado do Jorjão. Coloca. Coloca do lado do Jorjão. Hum... Não sei. O que você acha, Pedrão? Acho que sim. Ó, eu... Eu permito, Pedro. Eu permito. Pronto, ele permitiu. Nossa, o Jorjão tá com uma voz diferente, hein? É. É essa... É ele. É essa a voz dele. Então, tá. Ele vai ficar na cadeirinha de escritório. E deixa eu ver o desenhozinho aqui. Calma. O nome do cara. Ah! Quem fez o desenho de hoje foi o Luan. O Luan. O Luan. E o JP, você não tá nesse desenho. Hum... Ah, então não ganha coração. Não ganha coração. Só ganha coração quem coloca o desenho, tá, gente? Ó, só pra avisar, deixar claro que o desenho pode ser só o JP no desenho? Pode, mas ganha coração. Não, aqui... Você pode... Você pode fazer desenho, gente. Quem fizer desenho ganha coraçãozinho. Não. Não vai ser o do JP, então. Aqui vai ser o coraçãozinho do Pedro, então. Gente, aqui tá o Luan. Ele fez um desenho, tipo, do meu rosto, mano. Ficou muito da hora. Ele fez meio que realista. Olha que desenho da hora. Já ficou da hora, né? Ué? O Luan tá flutuando, tá? É, o Luan tá na cadeira. Mas olha que desenho top, mano. Ele fez no caderno aí. Ele fez eu meio que realista aí, tipo uma cartu. Muito obrigado, Luan. Esse desenho ficou top, mano. Muito top. E se você quer perceber... O Luan tá flutuando. Então, eu acho que tá... É... Meio bugado. Mas enfim, ele vai ficar na cadeira vovadora mesmo. Seguinte, JP. Eu não sei se eu te contei já. Cadê você, JP? Nossa, mas o Luan ficou horrível. Tira esse troço. Não, deixa o Luan assim. Ele tá tão bonito. Tira, Luan. Ficou horrível. Então, Luan, pelo amor de Deus, né? Fica com a skin do JP. Ele tem skin? Não sei. Tira... Tira aqui, peraí. Ah, não sei. Não sei se é skin do Luan, não. Mas enfim, Luan, se for a sua skin, fala aí nos comentários que eu coloco a sua skin. Beleza. É, JP, tá ficando de noite. A gente vai ter que ir lá dormir. Seguinte, eu não falei pra você, mas eu quero pedir a mão da minha namorada em casamento. O que você acha? Eu acho que eu vou chegar na frente e vou pedir. Não, filho. Você acha que é você? Tá, ela já tá namorando eu, filho. Ah, meu filho. Já tô lá. É a porta já. É a porta. JP, para, 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 para. Ai, JP travou tudo. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Falei para você sair. Você acha que vai ser quem? Não. Minha mulher. Você não pegou ela. Cadê ela? Deixa eu ir lá. Não, é minha. JP, eu vou dormir aqui porque de noite é muito perigoso para ela. Nasce um monte de mob. Então, eu vou dormir aqui. Dorme também. E vamos deixar de dia porque, pelo amor de Deus, de noite é muito complicado. Ah, é muito bom esse... JP, o que você tá fazendo aqui de novo? Eu vou matar você de novo. Quer casar comigo? Ó, eu vou matar você de novo. Ué, ué. O nome dela. Hoje. Ah, deu certo. Nosso plano, nosso plano de você mudar de nome para não casar com ele, né? Deu super. Ah, não. Tô falando. Tá, JP, você vai para uma missão muito importante. Ah, não quero missão não. Eu sei que tem que... Ó, seguinte. Quero que você chame os padrinhos, convide os convidados para o meu casamento com a Maris. Oi, Maris. Não, você vai convidar... É... Você vai fazer os convites, beleza? Fazer. Fazer não. Posso entregar só. Fazer não. É, só entregar os convites. Tá, JP. É... Tá meio bugado isso aqui. Então tá. É só convida mesmo. Não vou fazer convite não porque eu não tenho papel ou não tenho cana. Deixa eu ver se eu tenho cana aqui para fazer papel. Eu convido. Vou convidar todo mundo. Então tá. Vamos para o casamento do Pedro, gente. Não. Não é assim não. Fala assim. Casamento do Pedro e da Mavis. Que agora o nome dela é Mavis. Não sei porque. Toda hora buga. Mavis, gente. Mavis. Casamento do Pedro e da Mavis. Vamos. Então tá. Quando você tá fazendo os convites aí, eu vou fazer o anel de casamento, gente. Para fazer o anel é bem simples. A gente pega isso aqui. Calma. Aqui, ó. Divide isso aqui. E a gente coloca para esquentar, mano. Porque assim a gente vai fazer o anel de casamento. Eu não sei se só isso dá. Então eu já vou pegar tudo aqui, entendeu? Porque eu acho que... É... Então. A gente tá esquentando ali o... Esses minérios do próprio mod de família, mano. Porque assim a gente pode fazer o anel. E o anel eu vou usar dentro do casamento, entendeu? Eu tenho que conv... Eu vou falar com ela ainda para casar, né? Para perguntar se ela quer casar comigo. E o JP já tá entregando os convite lá. E eu tenho perguntado se ela vai querer casar comigo, entendeu? Porque... Calma, espera aqui. Calma. Beleza? Deixa eu fazer o pedido. Mavis, você quer casar comigo? Ah, falou que sim. Muito bom. Mentira, gente. Ah, não. Nosso combinado era você falar... Não. Eu vou entrar aqui e vou... Não, não. JP, pode sair daqui. Senão você vai morrer de novo. Espera. Você quebrou o vidro? Não. Eu quebrei para xingar ela, mas o Jorjão já ficou convidado aqui. Você não quebrou o vidro. O Jorjão que é o padre. Gostei do Jorjão. Ah, o Jorjão. Eu mandei o Jorjão com seu padre. Ela mexeu a cabecinha, gente. Vocês viram que ela mexeu a cabecinha quando eu falei que você quer casar comigo, entendeu? Mas enfim. Ó, vou lá pegar os minérios e vou fazer um anel de casamento. Vou dar um anel de casamento muito... Um anel de casamento diamante, entendeu? Com colar diamante. Colar diamante não. Com... É, com diamante. É, deixa eu guardar a sua espinera aqui. E a gente já vai pedir... É, vou pedir ela para vir lá na igreja... Vim na igreja comigo, né? E eu não sei se eu já mostrei a igreja para vocês, mas eu vou lá na igreja com vocês para mostrar para vocês. E essa igreja ficou muito bom. Tem muito convidado aí, Jotapê? Lotado de convidados. Já estou fazendo os enfeites aqui. Só estou esperando a banda chegar mesmo. Então tá, Jotapê. Eu e ela estamos chegando, então já pode começar a cantar. Ué? Cadê a banda? Tá aqui. Não, é só você, querida. Ai, pera, pera, pera. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá aí. Vamos, Jotapê. Estamos esperando para casar. Pelo amor de Deus. Calma. Pelo amor de Deus, eu vou ficar surdo, Jotapê. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar. Ô, Jotapê. Agora baixinho, 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 baixinho. Não, Jotapê. Você vai ter que falar pelo Jorjão. O Jorjão, você vai falar não? É, porque o Jorjão está com dor de dente. Ele falou comigo. Esse... Vamos lá, então. Vamos começar. Vocês estão prontos, crianças? Não, não é criança não. A gente vai casar, querido. Você está achando que é quem? Ah, tá bom. Então, pera aí. Estamos aqui reuniados para celebrar o casamento de Pedro... Não, pera. É de Jotapê e Mavis. Jotapê e Mavis do caramba, você pode parar com isso. Ah, tá bom. É, Mavis, você aceita o Pedro como seu legítimo esposo? Não. Ela falou assim. Você viu, né? A cabecinha dela ali, ó. É, Pedro, você aceita a Mavis como sua esposa? Eu aceito. Então, já que os dois aceitam, pode dar aliança. É, eu vou pedir para casar, interagir, presente e... Eu vou pedir aqui para casar. Ah, querida, aceite isso. Tum! Estamos casados agora. Jotapê. Olhe bem. Olhe bem. Olhe bem. Olhe bem. Olhe o beijinho. Um beijinho. Iiii! Ela falou que não quer mais, ela já quer o divórcio. Não, ela falou que o tempo para de passar quando estou com você. Ih, Jotapê. Toma essa. Ah, que raiva. Filho da mãe. Também não se lembra em casamento nenhum. Então, tá. Sigue-me. Vamos para a nossa casa, querida. Agora ela é minha esposa, Jotapê. Se você estiver em cima dela, você está morto. É... Tá bom, então eu não vou estar mais em cima. Vem cá, querida. Vamos. Jotapê, sai da minha casa. Ô... Não, esse quarto agora é meu. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Esse quarto é meu. É o caramba. Espere aqui, querida. Eu vou dar um jeito nele. Sabe? Vou dormir aqui. Ai, que ódio! Você dormiu na minha cama? Ai, dá pra sua casa. Pode sair daqui, querida. Vai, sai, 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 sai. Sai, Jotapê. Sai, Jotapê. 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 Sai daí. Sai daí agora. Sai daí agora, Jotapê. Eu vou matar você de novo. Ai, que ódio. Não posso nem fazer cocô em massa. Então tá, vem cá, vem cá. Ô, Jotapê. Eu quero falar com você que você tem que arranjar uma namoradinha pra você também. Você tá ficando só comigo Quero ver você conversar com uma namorada Vou dormir no hotel hoje Dormir no hotel, caramba É, vou dormir no hotel Tchau, boa noite Nem em casa você tem, então vem cá Vem, vem, vem Caraca, o Jorjão tá aqui O Jorjão flash Pedro, deixa eu dormir no hotel Só hoje, só essa noite Eu quero que você venha comigo Vem, você agora vai Dar em cima de uma namoradinha Tá bom Você sabe qual cantada você coloca? Não, deixa eu te mostrar uma cantada Deixa eu te mostrar uma cantada, é muito boa Não, nessa não Pode falar a cantada Não, sai, senão eu vou te matar Vem, vem, vem Senão eu não vou te falar a cantada Pode falar assim Gata, meu nome é JP Mas pode chamar Jada Fada P Se você ficar comigo, eu te transformo no anjo Gata, meu nome é JP Mas pode me chamar de Fada P Se você anda comigo, eu te transformo em um anjo Interagir pra ele, dá um beijo nela Interagir É presente, dá um presente pra ela Deixa eu ver o que ela quer Coração Ela não quer meu coração Pólvora Ela quero Ela falou que ama pólvora Ah, então tá A gente vai partir pra isso? Isso, isso, isso O que ela falou? Ela gostou Ela odiou O que ela falou? Vou dominar a tela O que ela falou? Quero saber o que ela falou? Nada não Nossa, que ódio Se eu chamo aquilo de Deixa eu dormir na tela Então tá, vem cá Pode ir lá dormir na tela Se não tem casa mesmo Mas enfim, galera O vídeo vai filmar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, mano E você quer mais vídeo de Minecraft Supremo Deixa muito like Isso ajuda muito, mano Hoje a gente casou Então não perca mais nenhum episódio No último episódio de Fez Armadura de Heróis Então não perca Lá tá um episódio muito da hora Tô postando vídeo todo dia Às 14 horas aqui no canal Que não perca nenhum vídeo, mano Seguinte, esse foi o vídeo Valeu, falou e fui Tchau E aí